Bordado e arte tem tudo a ver, né Lu? Bom, se linha e agulha parecem itens comuns, nas mãos de artistas ganham expressão infinita. E quebrando paradigmas, uma mostra que em São Paulo eleva as representações ao patamar onde, segundo os artistas, sempre deveria estar, o de exposição. O Felipe Vidal traz essas e outras dicas na Agenda Cultural dessa semana aqui no JG. Na tela um material diferente, nada de tinta, é o cruzamento potente de linhas que guia o olhar. Traduzindo a frase, isto não é um artesanato. A releitura em crochê da obra de René Magritte pela artista Karen Dolores já passa mensagem, sem rodeios. É jogar pra longe conceitos estéticos passados, que diminuíam tal expressão, e viajar na multiplicidade de formas que o tracejar pode alcançar. Logo no primeiro contato, nomes expoentes. Zuzu Angel, Bispo do Rosário. Tecidos marcados pela reflexão sobre as relações de dominação entre Estados Unidos, América Latina, e a queixa, a opressão. Não para por aí. Denunciando diversas formas de violência, espaço para costuras que vão além do pano. Marcam o livro, o vidro, a foto. O nó que prende a garganta. Fecha cicatrizes. E ressurge em uma trama de coração. Um emaranhado de sensações. Técnicas têxteis que ultrapassam e ressignificam o senso comum. Ponto a ponto sobre nós. Transbordar. Transgressões do bordado na arte. Fica em cartaz no Sesc Pinheiros até 8 de maio. Mais de 100 obras de 39 artistas. Faça reserva de ingresso no site do Sesc. E não se esqueça, use máscara todo o tempo, mantenha o distanciamento e higienize as mãos. Das artes manuais, milenares, para outra que também não nega história. Teatro. Tudo bem que com novos ares. Um híbrido palco-cinema. Abusando do humor, a peça, cuidado com as velhinhas carentes e solitárias, cruza quatro obras do autor franco-romeno Matei Wisniec. Segundo o diretor Fernando Filbert, o conjunto retrata solidão e desencontro contemporâneos. Um recorte bem atual. A estreia é amanhã, 9 da noite. E terá sessões de sábado a domingo, gratuitamente, até 27 de abril. Fique atento nas redes sociais. Arroba Cuidado com Velhinhas. Cuidado com as velhinhas carentes e solitárias. Porque elas podem ficar conversando durante horas. E na terça, 23, é dia de aniversário. 120 anos do Instituto Butantan. A celebração será com muita música. Um concerto da Brasil Jazz Sinfônica no auditório Simão Bolívar. Uma hora de homenagem à instituição pioneira em pesquisa e produção de vacinas no Brasil. Fique ligado no YouTube do Memorial da América Latina e do Butantan. A transmissão começa às 8 horas da noite. Vê o novo céu se abrindo. Vê o novo céu se abrindo. Tchau.